Não havia amaspe nem selvão Nem fiaspe nem arranha-céu nem casarão Nem conjunto nacional com seu relógio à vista Não havia bancos, não havia bancas Nem ciclovia, nem pista da Paulista Antes da torre global, do Itaú cultural Do metrô e da metrópole Da parada gay e do Réveillon Era ele o velho, belo e bom Jequitibá do Trianon Jequitibá do Trianon Antes da Gazeta Já tava ele lá E ainda hoje tá O Jequitibá Não havia amaspe nem selvão Nem fiaspe nem arranha-céu nem casarão Nem conjunto nacional com seu relógio à vista Não havia bancos, não havia bancas Nem ciclovia, nem pista da Paulista Antes da torre global, do Itaú cultural Do metrô e da metrópole Da parada gay e do Réveillon Era ele o velho, belo e bom Jequitibá do Trianon Jequitibá do Trianon Antes da Gazeta Antes da Gazeta Das passeatas, atos, manifestações Antes da corrida, ação silvestre Antes das antenas, centers e cinemas Das profusões Dos automóveis, bicicletas e pedestres Já tava ele lá E ainda hoje tá O Jequitibá O Jequitibá O Jequitibá Jequitibá do Trianon O Jequitibá do Trianon Ao ver um canto se quebrar O coração despedaçar E despencar no vão do horror Sem nem lembrar O que sonhou Não sonhou O Jequitibá do Trianon 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 Um lugar circular Que te acompanha Onde quer que vás Panteão Onde estás Sem aspirar ao olhar de um Deus Tua cabeça um furo pro céu Doze buracos no corpo ao léu Dança ao circo das colisões Verte a fonte das mutações Tudo numa monada Um lugar circular Que te acompanha Onde quer que vás Onde estou Onde estás Sem aspirar ao olhar de um Deus Tua cabeça um furo pro céu Doze buracos no corpo ao léu Dança ao circo das colisões Verte a fonte das mutações Tudo numa monada Indo por aí O que restou da cidade Isto é isto aí E lá vou eu e meu erroval Mergulhada no vendaval Onde a dor é o sol ao redor E se a loba te amamentar E se Roma me tem amor Vivo dessa dádiva Um lugar circular Onde estou Onde estou Onde estás Tua cabeça um furo pro céu Doze buracos no corpo ao léu Dança ao circo das colisões Verte a fonte das colisões Tudo numa monada Tudo numa monada Indo por aí O que restou da cidade Isto é isto aí E lá vou eu e meu erroval Mergulhada no vendaval Onde a dor é o sol ao redor E se a loba te amamentar E se Roma me tem amor Vivo dessa dádiva No dia em que o levei a declarar-se Primeiro eu dei a ele um bocadinho Do doce de pecan da minha boca Há nada como um beijo longo e quente Que deixa a gente quase sem ação Meu Deus, depois daquele longo beijo Por pouco eu fico sem respiração Eu vi que ele sabia o sentido O que é uma mulher E tive cá pra mim que eu poderia Fazer pra sempre Dei-lhe o que eu quisesse E eu lhe dei todo o prazer Que eu pude Pra que pedisse que eu dissesse sim Mas eu não quis dizer assim de cá Fiquei tão só olhando para o mar E para o céu pensando em tantas coisas Aí só com os olhos lhe pedi Que me pedisse novamente sim E ele me pediu Que se eu quisesse sim Dissesse sim Eu enlacei os braços nele sim E eu puxei pra baixo E eu puxei pra baixo Para mim Pra que pudesse sentir Os meus seios perfumados sim Seu coração batia como um louco E sim Eu disse sim Eu quero sim Cada minuto produz um produto Pra te consumir Pra distrair e somar Sem se consumar E sumir Desejo louco De ter De ter Sem saber pousar Gostar de mais De gastar E mais de gastar Do que ter Do que gostar Futuro imóvel Mercadoria Estranha religião Valor exposto Esforço louco Esforço louco De consagração Do que já morreu Do que já morreu Mercadoria Mercadoria Estranha religião Valor de culto Senhor oculto Como um feitiço que nos cega a luz Mercados alucinados no ar Vendo Vendo de vulcão Corrói a terra Desterra Desterra despejo Despejo químico Do que já são Brinquedo louco De sacrificar Nosso próprio chão Seguros títulos de vidas Pra estourar Que nem bolha de sabão Futuro imóvel Mercadoria Estranha religião Valor de uso Valor de abuso Como um feitiço que nos cega a luz Cada minuto produz um produto Pra te consumir Pra destruir e somar Sem se consumar E sumir Certo Despejo químico Apenas colo Desejo louco De querer Pernas Sem saber lançar Ai, suéreo piquarrer Co-curve E já Gostar de mágica Gostar de mágica Cone com a mão Curo é tema Co-curve Cone Co-curve Cone Cingado daicuene Mercado Cone Atengar vitrala E pó feminino Cone Legenda Valor de Troca E Tocan Con Toda Te Tocan Con Con Ci Tocan 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 Música Música Se tantas vezes eu brinquei Menina, do prazer de te provocar Não era pra te aborrecer Menina, nem só pra te fazer chorar É que pra mim você é o pau que para de pé Seja onde o vento soprar A força que resistiu ao tombo do meu navio E sempre resistirá Leu, abelha e araí, rainha Menina e velha afiada Os fios da graça e da sabedoria De prata, arnalda e tamar Ali onde eu estou nu Você me veste do azul Tô pronto pra desfilar A força que resistiu ao tombo do meu navio E sempre resistiu ao tombo do meu navio Leu, abelha e araí, rainha Menina e velha Menina e velha afiada Os fios da graça e da sabedoria De prata, arnalda e tamar É que pra mim você é o pau que para de pé Seja onde o vento soprar A força que resistiu ao tombo do meu navio Desculpa me aproveitar Força do vento e do pensamento Brumas em movimento em la mar Olas de esfuma Hijos de luna Hermanas de cuna del tiempo Força do vento Brumas em movimento em la mar Olas de esfuma Hijos de luna Hermanas de cuna del tiempo Força do vento Brumas em movimento em la mar Olas de esfuma Hijos de luna Hijos de luna Hermanas de cuna del tiempo Festa do vento アービス Apenteado� Amém. 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 A poesia é um chamar, a música é uma chama, o poeta interpreta, o músico intervém, a poesia é um chamar. A música é uma chama. 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 É um canto qualquer do corpo, que tomou por moradia pouco a pouco. Mas eu canto, o acidente grita que a vida é só por enquanto. No canteiro da avenida corre o sangue. Mas eu canto, com minha voz de naufrágio. Atajo que não se ensai. Atraio esse barco frágil para bem longe da praia. E quando ele vem chegando para bem perto de mim, passam horas que são anos se aproximando do fim. E quando ele vem chegando para bem perto de mim, passam horas. Mas se houver uma saída e se ela se oferecer Entre a vida que revida Na que ainda vai nascer E a morte que dá medida pra cada desfalecer Bem-vinda e bem despedida Eu posso deixar de ser Essa sina prometida para apenas deixar ser E envelhecer em seguida Como tudo que viver Na beira da maré cheia Silenciar a sereia Sentir os meus pés na areia Esperar amanhecer Silenciar a sereia Se me entreguei ao bem me quer E ao mal me quer, vou Não posso mais pra que ficar Se não me inclui Eu vou sair, me deixa eu ir Se tem amor, você não diz E o que não diz, diz Se tem amor, cadê os sinais São tão sutis Eu vou sair, me deixa eu ir Não durou, não, eu não senti Uma união que ninguém viu Um romance bom que escapuliu Nem bem começou, nem bem conseguiu Nem bem terminou, a lembrança sumiu Eu vou sair, me deixa eu ir Eu vou ser só, se precisar, até ficar bem Se for pra ser, ser ou não ser Eu passo sem Eu vou sair, me deixa eu ir Não vou ganhar, não vou perder Nem vou reclamar Melhor o frio, melhor o rio, melhor o mar Eu vou sair, me deixa eu ir Não rolou, não Eu não vivi O meu coração pouco bateu Quando ouvi bater, não era o meu Nem lembrava o seu, nem achava o tom Fim da afinação, fim da nossa canción Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu vou sair, eu já saí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá onde a matéria é dona do seu próprio avesso imenso vão Tudo que se aguarda é o sopro dentro do desejo Cada parte que se parte espalha-se em espelhos Desvelando-se o mistério de que o lá é puro aqui Lá onde o som pulsa em si na potência da espera Onde o espaço aspira em sonho aquilo que será que Palavras pairam como estrelas no rastro da luz que fica Brilho intenso elétrico que o olho ainda não vê Lá onde a matéria é onda em sua própria dança imenso mar Tudo que respira é ritmo nos universos Tudo que te inspira nasce dentro de uma grama e um grão O enigma e o mistério moram dentro da equação Se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Se o avesso fosse, se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Lá onde a matéria é dona do seu próprio avesso imenso vão Lá onde a matéria é dona do seu próprio avesso imenso vão Tudo que se aguarda é o sopro dentro do desejo Cada parte que se parte espalha-se em espelhos Desvelando-se o mistério de que o lar é puro aqui Se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Se o avesso fosse, se o avesso fosse, se o avesso fosse, se o avesso fosse vão Muito além ou aquém da saudade Sou ninguém ou alguém além da dor Que chegou até onde vai o mar e voltou Encalhado no fardo estou Viajante adiante da viagem A levar todo o mar e a Atlântida Sou cativo de uma tribo sem margem Sem mais terra, sem mal a buscar Portugal do tamanho de um mundo Cabo Verde apontando pra lá Há um lugar onde está Há um lugar, sei que há Um lugar que faltei achar Há um lugar, há de vir Só faltou descobrir Um lugar, ainda quero ir Muito além ou aquém da saudade Sou ninguém ou alguém além da dor Que chegou até onde vai o mar e voltou Encalhado no fardo estou Viajante adiante da viagem A levar todo o mar e a Atlântida Sou cativo de uma tribo sem margem Sem mais terra, sem mal a buscar Portugal do tamanho de um mundo Cabo Verde apontando pra lá Há um lugar onde está Há um lugar, sei que há Há um lugar, sei que há Um lugar que faltei achar Há um lugar onde está Há um lugar, sei que há Um lugar, ainda quero ir Amém. Amém.